Vou te falar um bagulho. Nossa, pô, vou te falar um negócio. Eu e certezas, cara, fazer uma propaganda aqui. Essa aqui não precisa muito de propaganda, não. Quando a gente começou a trabalhar no SBT, a gente tinha um programa chamado Cariocou. Ainda tem, né? E a gente participava e o caralho. Teve um dia que o nosso chefe virou e falou assim, ó, tem aqui um momento do Cariocou que a gente vai conhecer o cardápio da Fogo de Chão. Eu falei, oi? Conhecer? A gente falou, pô, mas é muito caro. Ela falou assim, de graça, coma o quanto quiser. Luiz, 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 Luiz. Eu não tô de sacanagem. Eu não tô de sacanagem. Eu sairia na porrada com o Joyce Sampierre pra comer de novo o cupim daquela merda. Juro por Deus. Eu chamaria o Joyce Sampierre pra uma porrada pra comer de novo. Porra, meu irmão. Que bagulho absurdo. Aliás, o senhor Casimiro e o senhor Felipe Rudi que foi lá com a gente. Cara. O que eles fizeram lá, pô, o garçom falava, pô, irmão, vou trocar de turno. Por que o bagulho não parava, irmão? Pô, a gente chegou 11 horas, Luiz. Saiu de lá 5, pô. Tem uma situação que é a seguinte, né? O... O que é isso? O que é isso? Eu fiz vergonha. A gente tem que fazer, depois de uma Copa do Mundo aqui, dos itens do churrasco. Pão de alho, picanha, cupim, isso, o caralho. Tu quer ver uma parada, Luiz? Tu quer ver uma parada? Só pra ter uma noção, você tem uma noção do quanto você comeu e do... E da quantidade de coisa que você comeu pela quantidade de bebida que tu pede. Porque à medida que tu vai comendo muito, tu vai bebendo muito. Pô, naquele dia, meu camarada, eu pedi... 11 mates. Que isso? 11 mates. Pô, Sendo que um a Fernanda Maia tomou. Então, tipo assim, irmãozão, pô, eu fui indo, mas eu fui indo assim, pô, num toque de bola envolvente, Luiz. Sem pressa no resultado. Pô. Essa daqui, eu vivi com o menino Beltrão e Caio Cruz, nosso cinegrafista, lá no Super Bowl 50. Estávamos em San Francisco. Hã. Acontece o seguinte, irmão, quando você tá numa cobertura com o começo, tu não tem tempo de comer. Não. Você não tem tempo de comer. O que tu faz? Vai lá, vai ao vivo pra cá, gravação ali, não sei o que, pra lá. Então, assim, tu não tem tempo de comer. Pô, e tu tá nos Estados Unidos, tu vai pro junk food, né? Tu vai, pô, tu não tem tempo, tu vai comer numa, num negocinho, numa lanchonete, em alguma coisa do tipo, num MC da vida, num BK, num Poarby's, num Coquipo Wendt, qualquer porra. Beleza, né? E aí, malandro, imagina o que aconteceu. Aí, a gente alugou um carro, né? A gente não tava tão pertinho lá do centro de San Francisco e a gente achou um estacionamento baratinho, pertinho do centro de mídia, lá do Super Bowl. E todas as vezes, eu parava o carro e a gente parava o carro e eu tava dirigindo, a gente saía, quando saía do estacionamento, qual que era o restaurante da esquina? Fogo de chão. Ai! Beleza. E eu passava naquela torre e olhava pro Beltrão e pro... O Beltrão contou essa história da versão dele. Agora é a tua versão. Foguinho? E aí? Foguinho? E aí? Foguinho? Cinco vezes por dia. Porque, pô, eu tava afim de dar aquela mesmo... Pá! Aquela pesada, né? Então, andando ali... E aí? Foguinho? E, pô, a gente, pô, não, vamos foguinho não, vamos foguinho não, foguinho não, foguinho não, tá bom. Beleza, irmão. Chegou lá já no antepenúltimo dia, pô, todo mundo tava com um acúmulo de dinheiro porque ninguém tinha gastonado com alimentação, basicamente. Então, eu falo assim, aí eu soltei um... E aí? Foguinho? Os moleques me sempre olharam. Vamos dentro, pai. Vamos dentro. Beleza. Cheguei. Cheguei. Chegamos no fogo de chão. Ó, só... Calma. Aspas do Beltrão. O maior momento da minha vida. Ponto. Chegamos no fogo de chão. Eu já olho pros moleques e falo assim, da porta pra dentro, eu só falo português. Essa porra aqui é um restaurante brasileiro, porra. Não vou falar inglês aqui nessa merda. entramos no fogo de chão. Tinham três gangsters italianos, daqueles com gel no cabelo, camisa entre aberta, falando assim. A mãozinha eu já chego e falo assim. Fala, rapaziada. Tranquilidade, olha só. Quero mesa pra três, hein? Mesa pra três, por favor. I'm like, excuse me, sir. Excuse me. Mesa pra três. Preste atenção. Não, eu não vou falar português, não. I don't understand. Don't understand. Three. Three. Brasília. Mesa pra três, por favor. Three, Brasília. Three, Brasília. Brasília. One, two, three. Three, three, three. Table. Table for three. Table for three. Table, Brasil. Brasil. Quero a mesa pra três, por favor. Mesa pra três, por gentileza. Aí já começou aquela coisa. Os caras e os... Os vaciosos olhando. What the fuck? What the fuck is going on, my friend? Beleza, né? E aí entramos. Table for three. Aí a mulher já escoltou a gente, botou a gente na mesa. E eu já como, né? Botou na mesa, já vou levantar, vou no bufezão, né? Aí a mulher chega e fala assim, ó. Inglês, né? Então, gente. Olha só. O sistema aqui é a rodinha. Eu falo, pá! O que é que ensina o sistema dessa porra? Olha só, já tô levantando pra ir no bufezão. Já, tá maluco? Já cheguei, levantei, vou no bufezão. Pá! Já comecei, né? Pá, não sei o que. Peguei um negocinho. Voltando do bufezão. Deixa eu levantar aqui de novo. Voltando do bufezinho. Com o prato na mão. Prato indigesto, indigesto. Pratinho na mão. Pratinho na mão. Aquele vão pra cozinha da churrascaria, né? Nem entrada. E é só, no caso, a churrasqueira. Só tem a churrasqueira. Quando os caras saem com o espeto violento, os caras chegam, entram, voltam o caralho. Eu cheguei, apoiei o pratinho na mesa, né? No negócio do bufê. Na bancada do bufê. Entrei na cozinha. Fala, rapaziada! Olha só, negócio é o seguinte. Mesa 17, mesa 14, cheio de brasileiro. Só queremos tudo mal passado. Pá, caralho! Por favor! Mesa 14. Quem é brasileiro aí na parada? Tinha uns três candamos. Aí, um cara somente falou assim, ó. Eu... Falei, irmão, então é contigo. A responsabilidade é tua. Mesa ali, depois da quina. Irmão, vai sem parar. E eu só quero a carne mais mal passada da casa. Não quero saber, irmão. Vem! Tá louco, filho. O que nós fizemos naquela churrasqueira naquele dia? Tipo assim, os caras ficavam assustados. Porque, assim... É muito bom. Só passavam na nossa mesa, filho. Aí, assim... Mesa nossa. Mesa nossa. Primeiro corte. Não vem com o segundo corte aqui, não, filha da puta. Eu só quero o primeiro corte nessa porra. Nós somos três Brasil aqui nessa porra. Nós somos três Brasil. Não quero essa porra, não. Só vinha o primeiro corte, filho. Tá maluco. Negócio de porra. O que nós fizemos ali... Depois desse momento, Luiz Freitas. Tem que saber o lugar. Eu vou te falar aqui, ó. Tinha uma churrascaria... Tem ainda, né? Perto da Praça do O, na Barra da Tijona. A Ju, quem sabe qual é, que ela não é considerada da... É boa pra caralho. Tá boa pra caralho. Eu chego lá... A gente falou o nome de todos. Como ele era perto da minha casa. E tinha um esquema lá de pagamento. Enfim, tinha um esquema lá. Ah, entendi. Eu ia na churrascaria umas duas vezes por semana. Ah, mas assim, no mês... Chegando no mês, quantas vezes você foi? Umas cinco. Então, vai daí umas cinco vezes no mês. Eu entrava na churrascaria e eu só... Eu não pedia nem todos os itens da churrascaria. Eu só pedia alguns itens. E eu já sabia. Alô, Joel! Que era o meu... O cara que me servia lá. Porque eu só pedia a palavra. Eu tava jornada. Então, chegava um... E eu gosto da carne muito mal passada. Eu gosto da carne, sim. Ô, Luiz. A galera tá perguntando se é o maior dos touros. É esse, é esse. É o Big Bull. O famoso Big Bull. Big Bull. Exatamente. Big Bull. Eu chegava lá no Big Bull e... Isso não é mentira, não. Pode perguntar pra qualquer um. Quando eu botava a cara no restaurante, Joel, passando com qualquer coisa que ele estivesse passando, ele olhava pra mim e fazia assim, ó. Com alho ou sem alho. A boa picanha Big Bull. E eu só, na porta, eu fazia assim. Com alho. Então, irmão... E aí, pô, quando o Joel não tava lá, eu ficava preocupado. WhatsApp, Joel, você vai trabalhar hoje, Joel? Ele não tô de folga. É como o Ivan. O Ivan na banca. Exatamente, exatamente. Joel, vai trabalhar hoje? Vou trabalhar. Aí eu chegava lá, Joel já me servia. Começou a ter uma disputa. Como eu ia lá muitas vezes e, porra, tava moral pro Joel. Começou a ter uma disputa pra ver quem ia me servir. Que era o reserva do Joel. Aí chega um cara lá, olha pra mim. E eu sabe que é só primeiro corte. Não veio com o segundo corte pra cima de mim, não. Primeiro corte. Chegava lá, o cara... Aí o cara olhava pra mim, passava com a picanha, senhor. Eu olhava assim, não, não. Cheio de vontade de comer picanha, mas eu só pegava picanha quando o Joel passava. Picanha, senhor? Não, não. Porque eu não sei qual é o ponto. Se tá no ponto que eu gosto, se não tá no ponto que eu gosto. Você não sabe se tem a qualidade de Joel, né? O selo Joel, né? Exatamente. Aí chega o outro cara pra mim e fala assim... A senhora Paula, a senhora Paula, sua namorada, é a pessoa mais tranquila do mundo. Você é a pessoa mais fiel que eu já vivi na minha vida. Pô, tá maluco, muita coisa. Mulher, que que é isso, cara? Aí chegava o cara com outra picanha assim... Não, não. Até o dia que eu cheguei... Quando o cara passou, ele olhou pra mim e falou assim... Picanha? Picanha Luiz. Eu falei, hum, fodeu, né? Picanha Luiz. Falei, puta. Falei, não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Cheio de vontade de comer picanha. Não, tá tranquilo. Ele falou assim... Pode confiar. Puta que pariu. O estouro, o estouro, a bichinha vivo, cortando o bichinho vivo aqui, assim, só o primeiro corte. A gordurinha queimada, a bichinha crua por dentro. Aí eu falei assim, caralho, irmão, faz o seguinte, traz aquela pra mim porque tu tá habilitado, porra. Tu ganhou um selo, porra. Tá maluco? Caralho. E aí eu já, porra, tá louco, cara. Cara, e essa parada toda, tudo isso que eu tô falando é DDD. É, a parada era isso, malandro. Meu irmão, esse bagulho... Hoje a gente vai falar, vai ser um programa só de orgia gastronômica, tem uns lugares, porra, lá no centro, cara, tinha um lugar chamado Coliseu das Massas, que o bagulho, o nome, era porque era uma batalha campal pela comida, porra. Era o Coliseu das Massas porque você era um gladiador do alimento, porra. Era putaria. Pô, tem uma estratégia que eu faço que é inacreditável, que é o seguinte, eu e um amigo meu, Hugo, o gordo, que é o seguinte, se o cara passar com três fatias, três fatias no rodízio de pizza, você tem que virar pro cara e falar assim, e for boa a pizza, por exemplo, passou com calabresa, três fatias, você vira pro cara e fala assim, não vou te deixar andar com esse peso, pode botar no meu prato. Toma! Sempre! Irmão, e tu olha pro lado e a mesa... Desdando o ombro! Moleque, e a mesa do lado tá assim, ó. Ih, é calabresa. Tá ligado? Porque tem essa porra, né? Se culturou, fala assim, calabresa, calabresa, eu olho e falo assim, camarada, tô vendo que teu braço tá meio pra baixo, pode colocar três, pode colocar dois aqui também, pode colocar. Coisa linda, vem, vem. E aí o cara olha, a gente fica sonhando aqui e eu falo assim, toma, filha da puta, três pro pai. Tem jeito. Pô, que bom demais. O rodízio de pizza é bom, porque assim, o cara vem, tu comeu seis fatias de pizza salgada, o cara passa com a pizza doce e fala assim, irmão, para aqui, segura o cara pelo braço. O cara chega a bambear a pizza aqui, ó. Faz assim. Calas abertas aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Segura o cara pelo braço. Larga quatro aqui rapidinho. Eu quero uma acertar no meio dessa alugada. Pode botar no mesmo prato, irmão? Não tem sinoginho aqui, não. Eu juro por Deus, cara. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi no Coliseu das Massas, ninguém me contou, não. Eu vi no Coliseu das Massas, o maluco na minha frente, abrindo os trabalhos de nhoque e o segundo prato, em cima do molho, foi uma pizza de brigadeiro, em cima do molho do nhoque. Irmão, ali, quando eu vi aquela porra, eu falei assim, eu sou um amador, pô. Eu sou um merda. Tem um dadiador na minha frente, pô. Tem um cara que tá louco, ele tá maluco, pô. E eu sou um lixo, pô. O cara é um soldado, pô. Tá ligado? Parece, meu irmão, quando a gente vai no restaurante e aquilo, tu vê o prato do cara, é feijoada. Pegando aqui, então, né? Sushizinho lateral. Feijoada, coxinha, pão de queijo, carne. De repente, ele larga quatro sushis assim, ó, na ponta e ele pega o garfo e enfia o garfo. Ele tá comendo assim, ah! Aí ele pega o garfo e enfia no sushi, molha um pouquinho no chão e no garfo e vai pra ele. Porra, cara, bom. Pô, eu juro por Deus, Jô Luiz. Se eu virar pra você. E falar que eu nunca peguei... Tem que ter uma garfada de arroz e feijão e farofa. Ele lança um sushi. Ele tá maluco. Cara, se eu falar pra você que eu nunca peguei o sushi pelo garfo e molhei no molhinho madeira do filé mignon, que tava no mesmo prato, eu sou... Porra, eu vou tá mentindo pra você, camarada. Eu vou tá mentindo pra você, camarada. Inclusive, isso a gente pode contar. Mas aí você era um cabo e já tava evoluindo. Já tava evoluindo, tá ligado? Cara, eu vou te falar um bagulho. Teve um momento, a gente... Teve um momento da TV, só pra gente fechar, né? Que daqui... Fudeu, a gente já tá aqui daqui a pouco aí. Fudeu. São 10 da noite. A gente vai... Não pode acordar pra gente, cara. A gente é muito... É... O bagulho é o seguinte... A gente descobriu no Botafogo pra Shopping que o Viena tinha uma promoção que era o seguinte... Passou de R$39,90, é R$39,90. Isso. Virou buffet livre. Passou de R$39,90, é buffet livre. E aí, tipo assim, Luiz, virou sacanagem. Pergunta pro Lucas Weck, que é o nosso produtor do de sola, o que que ele fez com o Strogonoff lá um dia. Botou 2,2 quilos de alimento no prato, comeu até passar mal. E no meio do bagulho ele falou... Pô, tanta gente passando fome, eu não posso deixar. É a maior sacanagem. Eu peguei, eu vou comer. A gente virava pra ele, cara. Ele não tava conseguindo respirar. Eu falava assim, Weck, para, irmão. Para. Para. E ele falou assim, eu não vou sacanear a comida. Eu peguei a comida. Tem gente que passa fome. Eu não vou foder. Eu vou comer essa porra. E ele, mano, eu juro pro Deus. E ele tremia, ele comia. E ele comia. Pergunta pro Paulo Macedo, quando ele botava 1,7 kg de alimento, que ele botou o wasabi dentro do arroz. Pergunta. Manda perguntar. Manda perguntar. E outra. Eu já mostrei a minha live. Próxima live eu mostro aqui. Eu mostro foto. A gente tirava foto. Um mês. Um mês. A gente fez isso durante um mês. Quando virou o mês, o Viena não botou mais a promoção. A gente botou um prato de 1,300. Quando bateu, deu 98 reais. Aqui, ó. E a gente pagou. E eu paguei. E eu paguei. E eu paguei. E eu paguei, irmão. Porque eu paguei. Eu paguei. Esse dia aí eu lembro do Vec chegando. Mano, a gente chegou puto na redação. O Vec puto. Aí, em geral. Pô, deu alguma vez no trabalho, né? Pô, será que deu alguma vez no canal? Sei lá. Aí o Vec falando aqui, ó. Paguei 88 reais. Caralho. Pô, mano. O bagulho foi sério. O bagulho foi de verdade. A gente ficou revoltado. Tipo assim. Porra. E a mulher falou assim. 98, senhor. 98? A única coisa que a gente pode fazer é, porra, na moral mesmo, é repetir restaurante. Gostou? Volta. Gostou? Volta. Gostou? Volta. Volta. Serenidade. A gente está partindo, mas é o seguinte. O Corinthians tomou 1x0 aqui, hein, Luiz? Alô, Mororó. Alô, Mororó. Mororó. O maior método. Eu olhava para o Mororó e falava, Mororó, você não anda nesse salão, não. Você flutua, Mororó. Você é o dono dessa porra, Mororó. Você está maluco? Mororó aqui assim, ó. Eu olhava para o Mororó e o cara estava aqui assim. Eu falei, cadê? Tu está flanando, pai. Você está flanando. Ele chegava aqui assim, ó. A galera chegava para alguma coisa ali. Mororó chegou, tá ligado? A herança de Mr. D's, aquele, o Butler lá, o mordomo de herança de Mr. D's, de repente... O cara chega, o cara está lá. Grande Mororó. Ó, comentei aqui, né? O Corinthians tomou 1x0 para o Penharol. E a live está acabando. Foram duas horas e meia aí, ó. Paradeleite de todo mundo. Não tem jeito, irmão. Se deixar, fudeu. Deixou chegar, fudeu. Fudeu.